BTV Jogou Cambeleira no Chão 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 A canoa virou marinheiro, no fundo do mar sem dinheiro A canoa virou marinheiro, no fundo do mar sem dinheiro A canoa virou marinheiro, no fundo do mar sem dinheiro A canoa virou marinheiro Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Foi a manteiga do patrão caiu no chão e derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou O que será meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Obrigado.